Minecraft, mas eu sou um robô contra dinossauros! GATO GALÁCTICO! O nome desse mapa aqui é Destructobot vs Dinosaurs E eu aparentemente vou montar naquele robôzão ali, olha que da hora! Boneco do gato galáctico, você gosta de montar num super robô? Sim! Eu também! E eu tô aqui com meu personagem, o gatinho galáctico, olha que bonito, olha que charmoso, igual o boneco! Eu não tô de macacão hoje, mas não tem problema. E vamos começar! Estão nos atacando! Ok, ok galera, estamos sobre ataque de dinossauros, então eu tenho que pegar o robô e matar todos! Vamos embora! Vamos lá, vamos lá! Preciso correr! É, eu preciso correr! Puxa a alavanca! Vamos lá galera, vambora! O controle da missão é aqui! Nossa, já vamos pegar um robôzão, isso vai ser muito da hora! Vamos entrar na porta certa então, porque... Por algum motivo eu não me lembro de como é a minha base, né? Como assim eu não lembro, né? Eu estou aqui há anos! Vamos entrar no Destructobot! Uou! Que da hora! Beleza galera, aqui a gente pode escolher a missão! Vamos matar o desnecessauro? Eu não quero matar o desnecessauro, o desnecessauro é meu companheiro! É minha criação! Vamos pegar outro dinossauro, vai! Ó, esse aqui é pra destruir uma cidade, eu não quero destruir uma cidade! Ok, vamos matar o desnecessauro então! Uou! Selecionamos a missão! Uou! Vai abrir, vai abrir! Uou! Eu estou impressionado, esse mapa é incrível! Eu estou preparado! Eu estou preparado! O azul! O azul! Olha, o azul é muito maneiro também! Ele tem uma cara meio humana! O vermelho! Olha, ele é meio demônio! Ele tem chifres! Que da hora! E o roxo! Ele é um anjo! Muito legal também! Eu vou pegar o verde galera, porque eu sou o gato galáctico! Ok! Vamos lá! Ah, eu não consigo escolher ele! Eu quero! Ai, eu dei um socorro no robô! Ah, entrei! Entrei! Era isso! Mano! Eu sou o senhor destructobot! Olha isso! Que da hora! Vamos atirar o míssel! Bum! Uou! É isso, vai! Vamos lá! Destructobots! É isso aí! Uou! Que maneiro! Ali está o dinossauro! Toma essa! Uh! Toma essa, dinossauros! Ah! Toma essa, dinossauro feio! Ah! Toma essa! Eu não sei porque eu estou matando dinossauros! Olha isso! Bum! Bum! Nossa! Super fúria de mísseis! Tá bom! Vamos encontrar galera! Os dinossauros que a gente tem que exterminar! Qual que eu vou encontrar primeiro? Eu não sei! Mas eu vou estourar tudo no caminho! Que que é isso? Uou! É uma Sentry Gun! Ela não vai atirar em mim né? Eu acabei de ativar ela! Atira nos dinossauros! Vai Sentry Gun! Eu adorei que os dinossauros são meio realistas! Porque eles são meio galinhas gigantes! Ao invés de lagartos terríveis! E esse jogo se deu o trabalho de fazer eles como galinhas! Eu gostei! Eu gostei! Eu vou descer galera! Eu vou verificar o que tem nessa casa aqui! Ah! Sai! Ufa! Ainda bem que eu tenho minha pistolinha laser! Eu me sinto mais mal do que os dinossauros! Porque eu estou meio que destruindo o mapa inteiro! Os dinossauros não estavam destruindo o mapa! É só eu que estou fazendo isso! Talvez eu seja o Milão e eu não saiba! Boom! Oh! Eu morri! Não! Ok senhoras e senhores! Está na hora de ativar o robô demônio! Vambora! Esse aqui vai ser tão poderoso quanto! Vamos lá galera! Vamos em busca desses dinossauros! Vamos explodir uma montanha aqui! Porque eu sou um bom protagonista né! Como todo bom protagonista! Distrai tudo! Olha! Eu encontrei aqui uma base! É uma espada gigante! Uma katana! É um cemitério de dinossauros também! Sai! Sai! Boa! Droga droga! Vou morrer! Melhor ficar no robô para não morrer hein! Uau! Tem uma base gigante ali! Eu tenho que chegar ali galera! Droga droga droga! Me deixa em paz! Não! Eles me encorralaram! Toma essa maldito! Toma essa! Não! Meu robô! Não! Eles derrubaram meu destructobot! Droga! Agora eu tô sozinho! Ai! Centrigan! Eu morri! Ok! Tá na hora de pegar! Destructobot roxo! É aqui! Nossa! Eu vim em outro robô aqui legal! Uh! Vambora! Ae! Soldier! It's me! Your commander! O que aconteceu? Ok galera! O T-Rex tá vindo! Vai ser o primeiro vilão! Lá tá ele! Ei! Não! Esse aqui é meu robô! Cadê o T-Rex? Tá chegando o primeiro vilão! Vamos lá galera! É o chefe! O que aconteceu? Isso aqui é uma bomba! Oi! O que que explodiu tudo? Mano! Tá explodindo tudo! O que que tá acontecendo? Aquelas explosões será que era o T-Rex? Galera! Eu preciso encontrar ele e acabar com ele! Assim eu vou livrar o povo desse mundo! Da invasão dos dinossauros maus! Bom! Não! Tem bomba em todo lugar! Bom! Eu vou pegar o meu robô verde! Esse sim é galáctico! Agora sim eu encontro! Olha! Cheguei num grande hangar galera! Aqui parece ter algo hein! Galera! Olha só o tamanho desse hangar aqui! Meu Deus! Ele não explode as portas! Esse lugar é muito! Muito! Resistente! Eu acabei de pedir suprimentos! Nossa! Eu peguei um monte de coisa! Olha isso! TNT! Míssel! Uau! O que que será que faz isso? Uau! Ele vai jogar uma chuva de mísseis! Mano! Isso são armas! Olha isso! Mini bot minas! São mini robozinhos! Que vão atrás dos robôs! Digo dos dinossauros! Que da hora! Mas ela me explode e me mata! Continua a missão galera! Tô jogando um monte de míssel ali no silêncio! Tô jogando um monte de míssel em todos os lugares! Porque eu não sei mais onde achar o dinossauro do mal! Eita! Que que foi isso? Bom eu vou pra outro caminho! Porque esse caminho que eu tô tá impossível né! Olha galera! Eu vou colocar um drone de TNT! Uou! Que maneiro! Não! Explodiu em mim! Ah não! Essas armas aqui são minhas ou são dos dinossauros! Porque elas tão me matando mais do que os próprios dinossauros! Bom! Usa os drones de TNT! Vai! Vai! Ataca todo mundo! Menos eu! Bum! Bum! Nossa! Eles explodem aleatoriamente! Poderiam ter me explodido! Olha que bonito esse lugar que eu tô! Seria uma pena se eu usasse meus mísseis aqui! Como um bom piloto de destructobot! Eu jurei a minha vida! Para acabar com todos os malignossauros! Eita! Oh! Esse barulho é de um dinossauro mau hein! Onde tá? Onde tá? Onde é que tá esse barulho? Oh! Não! Deixa ele! Mini bot vão! Ataquem! É isso! Uou! Matou todos! Mini bot você é demais! Viu? Por que que você não é assim hein? Mini boneco do gato galáctico! Galera sinceramente eu tô tão forte de equipamentos que eu acho que eu sou capaz de acabar com todos os dinossauros na mão! Acho que tem uma galera me seguindo hein! Mini bot vai! Eu escolho você! Ae! Acaba com eles! Corre! 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 Continua na corrida! Me explodi! Mas matei uma galera! É o que importa! Uou! Uma skin nova de robô! Uou! Eu tô louco pra ver o que que é! Só antes vamos ir pra um lugar seguro? Sem esses barulhos horrorosos? Nossa! Dá pra destruir todo esse robô! Eita! E ele me destruiu também! Ok galera! Eu tô chegando numa base general de um dos chefes! É o Triceratops! Essa é a base dele! Olha! Tem até a cara dele! É verdade! Ó! Vou estourar a cara dele! Foi mal e o Triceratops! Cadê ele hein? Cadê? Eu tô chegando hein! É aqui galera! Estamos chegando na base general do chefão Triceratops! Tá aqui! Uou! Lá vem! Lá vem! Uou! Meu Deus! Mini bot vai! Não! Temos que acabar com ele! Eu vou acabar com você! Toma essa! Aaaaaa! 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 Tá! Vamos ver se a gente encontra o lugar desse general T-Rex! Com certeza é nessa direção! Isso aqui parece bem importante esse lugar! Vamos encontrar o T-Rex! Vamos acabar com ele! Olha! Foi aqui que eu morri a última vez! Uma pena! Aaaaaa! Aaaaaa! É aqui! Ai meu Deus! Lá vem! Cadê ele? Aaaaaa! 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 Eu acho que a gente vai encontrar ele perto da água! Segundo meus conhecimentos jurássicos! Olha! Aqui parece bem importante hein! Tem até um bioma inteiro meio japonês! Olha só! Opa! É ali galera! Tem esse robozão aqui! Quer dizer que aqui é um respawn point! Se eu morrer eu vou nascer aqui de novo! Isso significa que tem dinossauro chefe aqui perto! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Eu achei que ele tava num lugar de água! Mas na verdade ele tá nessa mina terrestre! Nessa mina nuclear! Será que o estegossauro vai ser radioativo? Mutante! Uou! Tem lava! Tem lava! Eu vou lutar na lava contra ele! Eita! Eu acho que era isso mesmo! Eu acabei de explodir um caminho inteiro! Vocês viram? Que genial! Era exatamente isso pra fazer! É aqui galera! É aqui! Estamos chegando! É o estego! Vamos matar o estego! Bum! Ah! Meu robô morreu! Não interessa! Eu vou a pé! Eu sou um verdadeiro destructobot! Sou praticamente invencível! Ah! Ele não morre! Isso! Morreu! Droga galera! Droga! Eu não consigo nem subir aqui! Meu Deus! Eu tô cercado! Eu não vou morrer! Sem uma luta! Sai! Morri! Droga! Vamos lá! É agora galera! Essa é a batalha final! Vai! 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 Joga todos os robôs que eu tiver! Morri! Vamos lá galera! Vamos usar todos os micro-robots! Vai! Joga todos! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Explode ele! Vai! Doze! Treze! Treze! Acaba com esses Tegossauro! Manda os drones agora! Todos os drones! Vai! Explode tudo! Explode eu também! Ei! Você! Achou que ia fugir de mim? Você não é páreo para meus drones! Olha isso! Mano! Yeah! Aaaaah! Aaaaah! Você vai pagar por isso! Eu vou fazer você pagar por isso! Em sua memória, eu vou destruir você mesmo! Destructobot! Seu tracete está indo no meio! Verity está fazendo algo louco! Prepare-se-se, soldado! Eu tenho que matar a Verity, que é a pessoa que fez todos esses dinossauros do mal! É agora, pessoal! Vamos acabar com ela! Vamos lá! Fúria de mísseis! Aaaaah! Toma essa, Verity! Você não é páreo para minhas fúrias de mísseis! Nós temos todo o poder militar! E bélico armamento! Todos os tipos! Os dinossauros são pré-históricos! A minha munição é muito mais forte que eles! Cadê ela, hein? Cadê? Cadê a Verity, hã? É agora! É um dinossauro robô! Vem! 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 Pode vir! Eu não tenho medo de um robô nem de dinossauro! Cadê ele, hein? Você tá aqui, é? Toma essa! Chuva de mísseis! Toma! Toma! Uh! Today you win Destructobot! But that's only today! And tomorrow's tomorrow! Where you'll be in jail, Verity Bell! Nice work, soldier! Now let's return back to base! Conseguimos, galera! Welcome back, soldier! Now behold the new and improved Destructo Rex! A gente vai poder usar o Robo Rex! Why don't you take it out for a spin? Que da hora! Vamos testar o Robo Rex, então! Olha ali, galera! Dá pra usar o Robo Rex! Meu Deus do céu! Agora eu tô em cima de um Tiranossauro robô! Isso é muito louco! Isso é muito maneiro! Pode vir, dinossaurada! Eu vou acabar com vocês! Galera, se quiserem mais vídeos de Minecraft desse jeito, comenta aí embaixo! Se inscreve no canal! Hashtag Sumiau! Grande beijo! Tchau, tchau!